Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, novamente com a minha namorada Fala aí meu amor Olá Então pessoal, no vídeo de hoje a gente quer mostrar pra vocês Como é que funciona a profissão de motorista de ônibus A gente tem agora lá na HQ os motoristas Que por coincidência fica no mesmo local dos taxistas né Então vamos lá Houve uma reformulação nas HQs dos caminhoneiros Então não sei se reformularam talvez a dos taxistas também Não, não reformularam não porque tá aparecendo em GPS Os veículos, dá pra ver daqui também Então eu não sei muito o que faz essa profissão Porque eu nunca trabalhei nela tá Eu só peguei emprego agora Pra eu poder estar fazendo esse vídeo pra vocês Então vamos lá amor Deixa eu ver aqui o ajuda de emprego Que ele sempre explica né O que a gente tem que fazer Informações Esse emprego pode ter muitas vantagens Você precisará de uma carteira de habilitação pra adquiri-lo Tá bom Comandos L Que que é isso velho L itinerário Depois finalizar Bus Resumo do emprego Primeiramente você precisará De um ônibus Tá amor Depois eu vou trancar Obrigado pra fichar Talvez você consiga um na garagem Entrar na estação de Los Santos Tá Depois eu vou tirar o comando E vai seguir os checkpoints Cada volta em Los Santos Seberá uma bonificação O emprego pode ser Ainda bem Senão eu queria ser o último ônibus É Deixa eu trancar aqui Peraí amor Deixa eu entrar primeiro pra não pagar Ah tá De boa Entra aí Entra aí amor Tá Tá pagando? Não Tá dando breit aqui ó Agora foi Desliguei o alarme Mas esse alarme aqui é infernal né Verdade Vamos ligar então aqui Olha só o tamanho desse negócio E vamos usar o comando então Que é o Eita Quase o carro batendo na gente Peraí Virar pra cá sim E como é que é o comando? Que até esqueci agora Comando complicado L Itinerário Nossa L Itinerário Como assim? Deu comando inválido Eu tô lendo errado essa porra Meu L T Itinerário Mas é isso Vamos seguir Vamos seguir E pelo que eu entendi Quanto mais voltas a gente dá em Los Santos Né Mais bonificação A gente vai ganhar Então mais dinheiro a gente ganha Ao seguir os checkpoints Vamos lá Vamos lá Eu tô meio triste amor Porque Eita Perdeu nosso emprego Pois é Pois é Pois é Que coisa né É Eu tava trabalhando numa máfia Ganhando sete pau pro payday E do nada eles fecharam a máfia Daí eu fui expulso E minha irmã Eu tava trabalhando em serviços LV Tava de subchefe lá Né amor É E do nada eles tiraram do emprego também Então acho que eles querem que a gente Que a gente fique falido E morra de fome Só pode E olha esse cara seguindo a gente de novo Amor Faz o carro dele virar amor Ah não sei Pode ser um ritmo pessoal Então a gente tá meio que com medo assim Porque eu tô sem arma Daí ele pode tá tentando Enrolar a gente Falando que é inscrito Pra matar Alguns de nós dois Vamos Não vamos chegar muito perto Ele buzinou Tá tentando dar uma de amigável Não Não posso cair nessa Mas se tu for um inscrito cara E tu tá vendo esse vídeo aqui Peço perdão Tá E obrigado aí então Por tá nos seguindo aí Mas se for ritmo Se for ritmo Tome-te Em lo tu Cusito Esse checkpoint aqui É Deixa eu abrir aqui o minimapa Rapidão Pra ver Ah é aqui na frente Nem precisa abrir Chegando já Será que tem uma palavra de ônibus aqui? Não carregou nada O LOL Tinha que vir do outro lado Agora tem que vir pra cá Vamos ficar de olho no nosso dinheiro Ali ó Eu tô com 1996 A data do meu nascimento Pior que é Vamos ver se Se vai aumentar o dinheirinho Conforme eu vou pegar no checkpoint Esse aqui é o segundo já Não aumentou Eu acho que tem que dar a volta No mapa Pra ganhar dinheiro Sei lá Vamos ver Ó aqui tem um cara Ah tem um táxi junto Não dá pra competir com o táxi O táxi é mais rápido É mais rápido Que esse busão aqui Mas eu tô ligado Que se tu entras no ônibus Depois que você estiver dentro do ônibus Já O cara paga a passagem né amor Paga só 15 Paga 15 né Ó Espere no ponto Ó Cheguei num ponto aqui Agora Eu não posso acelerar nem nada Espere no ponto Então tá Vamos esperar até que horas Esperar um Um Josney aparecer aí O Alfredo Ó já posso ir Não ganhei porra nenhuma Porque ninguém subiu Eu acho Então vamos seguir É que o foda Dessa profissão Claro que eu não conheço muito bem É que nunca vai ter alguém Na parada Esperando no ônibus né Pois é Aqui o cemidão Não é 100% de RP Então Ó aqui tem um Tem um Jailson aqui ó Que é um suco 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 de Laranja aí cara Será que ele tá a ficar? Tá a ficar Tá a ficar Eu tava entrando no busão Não ele tá a ficar mesmo Eu vi que tava com o reloginho Em cima dele Opa Quase que dei de frente Com aquele cara ali Amor Sabe no lugar que sempre tem gente? Hã? Sabe no lugar que sempre tem gente? Aonde? No hospital né? Aham É a gente passou lá E não tinha ninguém no ponto Do ônibus Que tristeza Ó Aqui também de novo Espere no ponto Travou o negócio aqui Mas é isso aí ó Eu acho que só ganha dinheiro Quando alguém sobe no ônibus Porque eu tô seguindo aqui o CP Não tô ganhando porra nenhuma Vou seguir mais uns três aqui Se não der na área pessoal Daí Essa é uma profissão Que não vale a pena trabalhar Nunca Pois é pessoal Sempre a gente chama por taxista né? Sim Até pra roubar Até pra roubar Chama o taxista Não chama o motorista de ônibus Eu já roubei um ônibus uma vez Eu acho Eu me lembro Eu acho É daí eu fiquei Entrando e saindo Entrando e saindo Porque o motorista Entrava também Bem legal Ó Tamo aqui no respawn agora Onde a pessoa nasce né? Quando você começa a jogar no servidor Não tem ninguém aqui também Deixa eu ver quantos players tem um Ahn 135 Bah 135 Pois é pessoal Eu vou até o último CP agora Imagino que seja A garagem lá Talvez Vamos ver Talvez eu esteja fazendo o caminho de volta pra garagem né? Pode ser que eu ganhe alguma coisa chegando na garagem Vamos ver Agora tem que virar pra cá Aqui tem mais uma parada Mas a gente não vai parar aqui Porque O jogo não dispende parar Acho que a gente tem de volta pra garagem mesmo Aqui tem mais uma paradinha Não Eu vi os caras falando que o motorista de ônibus era bom amor Falando que ganhava 500 pila e tal Mas Não Mas é que tipo Ganha No payday né? Ah é Só no payday mesmo De hora em hora Isso E alguém tá precisando de Aline Leone Tá precisando de advogado Mas eu com certeza Não vai me pagar né? Mas tipo Quer ir lá pra descer? Não Não precisa amor Tipo A pior profissão pra vocês pegarem É com certeza advogado Porque ninguém nunca pode é nada Verdade Advogado e motorista de ônibus Ó É frau É frau Vocês tão vendo aqui que motorista de ônibus É uma merda Não sei se eu vou mostrar de advogado Porque de advogado eu nunca consegui um Tipo Como é que se diz? Em palavras judiciárias A gente nunca conseguiu um cliente né amor? Sim sim Mas é que assim ó Tipo Pra ser advogado tem que cobrar a ata Se eu não me engano Se eu não me engano é 500 ou mil reais Essa coisa assim Daí tu vai na prefeitura Comprar a ata Depois escolhe ser advogado né? E eu pensei Bah vou ser advogada Nossa Vai ser demais Ganhar muito dinheiro Só que tipo Os presos eles ficam só por uma hora presos Então quem que vai pagar Pra advogado Se pode ficar uma hora De ex Que ele vai sair da cadeia É verdade E tipo Uma hora assim Dentro do jogo É bastante tempo Mas O que faz as pessoas não pagarem Pra ser soltas É que o valor é absurdo Tipo Ficou preso por meia hora Tem que pagar quase 20 mil pila Pra poder sair da prisão Mas é Quem que vai pagar isso? Ninguém vai pagar isso Tá ligado? Se fosse No máximo uns 4 mil Eu acho que teria alguém Pra pagar Pois é Isso aqui é muito caro né? É muito caro Eu entendo também Que eles estão tentando Tipo Equilibrar Mas eles não estão equilibrados Ninguém vai pagar 20 mil Pra sair Né? Sim sim Outra coisa é que Bah eu esqueci Que eu ia falar Não tem problema minha anja Então acho que é isso daí Pessoal Se você lembrar Tu me avisa amor Você lembrou? Pera aí Vai Mentaliza Mentalizei Pera aí Mentalizei Ai Não me lembro Ai De boa então Ah tá Lembrei Lembrou? A gente só gasta tempo Indo lá da delegacia né Porque chega lá E também tipo O advogado não dá pra escolher O preço que ele vai cobrar Tipo Eu já tentei cobrar 200 reais Só que O mínimo era 4 mil eu acho Pra uma pessoa que ficou 10 minutos preso Ah é verdade É que tipo A medida Quanto menos Quanto mais tempo Você fica preso A fiança vai ter Um preço fixo Tá ligado Então o advogado Só vai poder soltar a pessoa Em base daquele preço fixo Isso que é foda Daí Eu comentava A gente tava dizendo antes A fiança chegava A quase 20 mil O cara fica Uma hora preso E Passa de 20 mil até eu acho Mas então Acho que é isso daí pessoal Talvez se você quiser A gente mostre Essa profissão aí De advogado Num próximo vídeo Mas já estamos avisando Pra vocês Nesse daqui Que não vale a pena Tanto de advogado Quanto de motores De ônibus Não vale a pena Porque não ganha Porcaria nenhuma Minha dica É virar caminhoneiro Ou taxista Mas caminhoneiro Ganha muito mais né Sim sim Tá Que isso também Lucra bastante Pra quem não sabe Dirigir tipo eu Que vai bater o caminhão E vai incendiar Por favor Peguem tá Ah mas Sabe dirigir bem sim Xiu Então acho que Isso aí Ah lá 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 Me confundi aqui Então acho que é isso daí pessoal Espero então Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Vocês já sabem Deixem aquele joinha E favorito Pra ajudarem aí Né E pra mim Poder ver Que vocês estão gostando Desse tipo de vídeo Queria agradecer mais uma vez A presença da minha anjinha Aqui no vídeo Muito obrigado meu amor Ó meu anjo Eu quero agradeço Sua presença aqui É de suma importância E você é sempre bem vinda Ao nosso canal Obrigada mãe É um presente Que vai com você Porque o canal é nosso Meu então É nosso Então se dê pra ter cada Valeu então Até mais Um grande abraço E Vamos Amor Amor Tchau 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 Tchau